O projeto Associação Damas de Caridade de Matão existe há 80 anos. Esse projeto realiza um trabalho e visa crianças recém-nascidos. Você vai conhecer um pouquinho desse projeto a partir de agora. Estou aqui com a Ana Antônia e está com a Silvia e a gente vai falar um pouquinho desse projeto. Um projeto que tem há muito tempo. Fala um pouquinho desses projetos. O que vocês fazem aqui? Esse projeto existe há mais ou menos uns 80 anos. Ele é formado por voluntárias, senhoras aposentadas. E a gente confecciona enxovazinhos para bebês carentes e dá no hospital. Para as mães carentes. Um trabalho maravilhoso. Sim, um trabalho maravilhoso. Dona Antonieta, vocês começam fazendo um tipo de material para que esse material seja vendido. Para que depois vocês também consigam os enxovais. Como que funciona essa parte aí, dona Antonieta? A parte é eu mesmo que corro atrás de tudo isso. A gente compra, vem os tecidos, enrola e a gente tem uma pessoa que corta, outra que costura, outra que faz as fraldas. E assim a gente amonta o enxoval e manda para o hospital. A base de uns 10 por mês. E esse trabalho é realizado por bastante gente, né? Várias mulheres. É umas 30, 35, 40. Varia. Um dia tem mais, um dia tem menos. Quando tem festa, aparece mais. Menci, vocês, enquanto vocês fazem caridade, o pessoal também bota o papo em dia, né? Isso é muito bom também, né? Você sabe que isso é uma terapia. Tem várias voluntárias que participam aqui que tinham depressão e viam a base de remédio e hoje não tomam remédio. E vêm aqui e se encontram, porque a gente troca ideia, troca receita, conta piada, se diverte também. E é aberto para uma pessoa que é aposentada e gostaria de participar desse grupo de vocês, Ana Antoneira? É aberto. Que saiba fazer alguma coisa, né? Senão vai aprender um pouquinho aqui também? Mas tem umas que vêm aprender um pouquinho, tem outras que vêm para pôr o papo em dia mesmo. Bem, no ano passado, vocês estavam me dizendo, entregaram mais de 10 por... Não, nós entregamos 138 enxoval no ano todo. Esse trabalho, 80 anos, quer dizer, vai continuar por muito mais tempo. Vai continuar. Porque é assim, morre uma, mas entra outra, morre outra, outra para porque está doente, mas entra outra senhora. E assim vai. Vai aumentando. Porque quando eu comecei a trabalhar aqui, tem umas 10 mulheres. Hoje se encontra 40. É um projeto muito bom, né? Que serve, que ajuda quem precisa e ajuda também quem participa. Justamente. E aí nós temos a parte que a gente confecciona uns trabalhos lindos. E através desse trabalho a gente vende e com esse dinheiro a gente compra o material do enxovalzinho. Então tem as voluntárias que bordam, as que fazem crochê, as que pintam. Então a gente faz muita coisa linda aqui. E aí a gente vende esses trabalhos e com esse dinheiro compra o material do enxovalzinho. Muito bom. E aí E aí E aí E aí